Porque sempre foi muito forte, sempre foi uma das bandas mais conceituadas do Sul e nos proporcionava um aparato todo, era carreta, era ônibus, era uma mega estrutura de som então você subia pro palco imbuído daquela responsabilidade também eu sou artista aqui dessa organização toda, tem 30 e poucas pessoas dependendo da gente do que eu vou fazer, então a responsabilidade era grande, mas eu tinha realmente um canhão na mão que era a marca Garotos de Ouro, e aí chega na nossa vida o Vucu Vucu do Garotos de Ouro nós tivemos a felicidade de encontrar o Ayrton numa das viagens pro Nordeste chegou no ônibus assim com uma pilha de CDs, olha aqui Vitor, olha aqui o que eu trouxe um monte de material ali e tal, e eu já selecionei essas, ele tinha selecionado umas 10 já aí apresentou o Vucu Vucu, eu falei, Ayrton do céu, é pesado né, é pesado velho mas é comercial, e era meio um shotzinho assim, meio, eu saio no carro minha mãe sabe que é pra aquela hora, me pega Vucu Vucu é lá de cima né? é lá de cima, sim e aí falei, cara, mas vamos gravar que tem, é comercial é perigoso, mas é comercial e aí a música era curtinha, ela tinha um verso e um refrão mas nós precisamos fazer, ela tá sem contexto, vamos fazer mais um pedaço dela e aí rapidinho escrevemos, no Vucu Vucu, só faz o que lhe convém, me deixando na saudade, lembrando do vai e vem ela tinha só um verso só tinha um verso e o refrão e aí, pois bem, vamos, acho que ficou legal assim, vamos fazer, eu e o Ayrton fizemos, falecido Ayrton fizemos esse segundo verso, e a música daí criou um pouco mais de corpo né e gravamos, o compostor não permitiu a divisão de autoral, no caso, ele, ó, vocês podem mexer mas eu não dou participação na composição tudo bem, a gente queria a música mesmo e aí criamos o arranjo ali e tal, né, chamamos o Johnny e o Juliano, na época que eram os dois gaiteiros fizemos ali, o Johnny executava e tal ah, eu quero um barulho de gaita assim, eu falava, eu não sabia expressar eu quero um cocô, um cocô, um cocô e foi saindo, foi surgindo a música, daí o Ayrton, ó, põe essa baixaria, faz esse negócio e enfim, fizemos, numa passagem de som criamos o arranjo do Vucu Vucu ali, grosseiramente, né, fazendo e já saímos tocando, porque a música já tinha decorado, era facinho e já sentimos uma reação positiva do público é o termômetro da gente, né o pessoal já começou a curtir e aí quando ele me mostrou no Clarão da Lua, foi assim, maravilhosa eu, não, essa aqui, essa aqui dá pra mim aqui, que eu já vou tirar letra né, já vou tirar, porque na época não tinha nem internet pra digitar letra e já sair cantando, né eu vou ter que tirar, vou ter que ouvir, redigir e tirei na hora ali, em pouco tempo eu já tava interpretando também no baile porque eu achei uma música incrível e realmente ela nos trouxe muitas alegrias, né, muitos louros a gente trabalhou com aquela música sem falar que pro cantor também tem aquela parte de, ó, é a tua hora, né o desafio de interpretação é, pô, e tu deu na veia ali, capô eu consegui me puxar ali um pouquinho, né, tipo um pouquinho? vai te afomentar, rapaz vou usar, né, aqui que eu consigo um argumento pra cantar um pouco mais, né a gente, a música gaúcha, ela tem alguns limites pra, em termos de interpretação não adianta querer inventar muita coisa numa música que ela é simples, né então, e ali oferecia uma melodia, uma respiração extensa aquela coisa toda que a gente sabe e foi, e feita a música, deu um resultado incrível também dentro do trabalho aliás, esse CD do Vucco Vucco eram sete, oito músicas, assim que o pessoal passou a tocar nos bailes os grupos, né, os colegas trabalhavam também nesse repertório incrível, não foi só uma ou duas e deu super certo, né, teve Baile da Gabriela teve Viver-se em Nair, que até hoje a gente toca no repertório do Portal no Clarão da Lua, se eu não puxar num evento ou outro, o pessoal me cobra né, porque tu nunca cantou o Clarão da Lua é muito raro eu esquecer de puxar no repertório mas, na grande maioria das vezes a gente canta porque o pessoal pede, e se demorar um pouquinho já vem bilhete pedindo ah, pedindo, aham o Vucco Vucco até nem é tanto quanto o Clarão da Lua o Clarão da Lua o pessoal gosta bastante então esse foi o primeiro trabalho no Garoto de Ouro e depois veio né, veio pra consolidar, assim o Filinho do Papai, que daí foi não, os caras realmente encontraram a veia a veia, o caminho encontraram o caminho daí veio o Filinho do Papai o que é muito difícil também pra um artista você acerta um disco e tá, e aí o segundo agora o que que vamos fazer? né, pra que lado vamos nos atirar? e vem com pressão, né e vem com cobrança com tudo, né a banda já tava grande de novo já tava projetada no cenário já tava cobrando bem já tava, né, dando retorno pros contratantes que é o importante também então não tinha mais baile fraco no Garoto de Ouro graças a Deus foi assim uma fase né, de casa lotada de fechar bilheterias o cara que tava meio ruim das pernas queria contratar conseguia uma data numa quinta-feira ganhava dinheiro, sabe ganhava dinheiro porque realmente a banda oferecia um público grande era fácil fazer baile com o Garoto de Ouro naquela época e foi um momento lindo da carreira também que eu tinha a felicidade de participar e aí veio o filhinho do papai que foi o grande carimbo, né ah, ele carimbou desculpe, ou eu pigarro de segunda-feira não, é normal, cara mas eu não digo pigarro eu digo garrotinho de cavalo velho cavalo velho já é, já tamo curtindo é muito frio, muito ar-condicionado é, uma verdinha de vez em quando é, uma verdinha também esfria e aí veio aquele bendito telefone que era falar com o Vítor o cantor do Vucuvu ah, aí foi o carimbaço aí veio o Vítor, o cantor do Vucuvu com uma história que eu trago até hoje né, as pessoas acredito, claro ah, esse aqui é o cantor do Vucuvu esse aqui é o cantor do Vucuvu mas não é nem tanto pelo Vucuvu é pelo filhinho do papai que falava isso quero falar com o Vítor, o cantor do Vucuvu então, deu nome aos bois, né sim deu o carimbo disse, ó, essa aqui foi vocês que lançaram e deu mais vitrine ao nome do intérprete, né e veio na sequência boa do Garoto de Ouro, né uma sequência de boas músicas e continuou a banda em alta e aí e aí